Ao amor de minha vida A mente vaga perdida, não além da imensidão Ó meu pobre amor distante, inesquecível sem branque Que guardei no coração Se um certo alguém soubesse que ele amou com loucura Se na distância pudesse, ele diria com ternura Que o coração não esquece a nossa doce aventura Minha voz é um lamento, a saudade e meu tormento Carinhosa criatura Deixo o rádio em sintonia com o meu triste cantar Que através da poesia com você venho falar Me despeço até um dia quando por aí voltar Até breve meu amor O poeta trovador jura não lhe desprezar